Pessoal, é com muita satisfação que eu tô aqui Com meus parceiros, meus amigos Nesse bate-papo legal Cadê? Chama a cambada aí Eu tô com o Ender aí Da Royal Winfield Campinas Meus parceiros, ó, Filipão, Léo Beijo, seus malacabados Bando de gente linda Ó, vocês estão vendendo tudo aí, né? Hã? Vocês estão vendendo tudo Acabou, eu vou rir Ah, não vende minha moto não, viu? Não vende minha moto não Tá claro, se eu vir buscar, eu vou vender Ó, beijo pra vocês Parabéns pelo trabalho Obrigado, obrigado Vocês são lindos, cara Eu tenho muito orgulho de ser parceiro de vocês Vocês mandam muito bem É a melhor concessionária Royal Winfield do Brasil Parabéns pra vocês, viu? Obrigado, obrigado Beijo, já já tô aí Que massa, cara Que orgulho que eu tenho Eu quero apresentar Então, se apresente aí Você que é meu amigo Mas o povo tem que conhecer você Se apresente, rapaz É, basicamente a primeira vez, né? Que a gente ficou de gravar De fazer ao vivo, na live, né? Enfim, a gente é... Se apresente aí, Wender Fale pra galera aqui A gente tá gravado, tá, gente? Mas eu tô fazendo esse bate-papo com o pessoal de Campinas Então se apresenta aí pra galera que vai te assistir depois Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Wender Eu sou consultor técnico da Royal Winfield Campinas Responsável pela oficina Então toda parte técnica tem que ser passada por mim Então vai garantir a compra de peça A manutenção A gente que atende Com todo carinho, né, velho? Sempre com muito carinho pra galera A gente tenta, né? A gente sempre é o melhor possível, né? A rotatividade já é grande É, cara E vamos falar Antes da gente... Eu quero falar um pouco da concessionária A equipe que eu faço parte também Já tá com quanto tempo de equipe aí? Cara, a gente inaugurou Oficialmente a inauguração 27 de julho de 2019, né? Essa é a inauguração oficial Então nós temos Julho, agosto Dois anos e um mês Oficial E qual a rotatividade aí? Cara, rotatividade Tivemos o lavador uma vez E o financeiro duas vezes Eu tô brincando, cara Porque, gente, não muda Não muda muita gente Eu tô falando isso Pra galera entender Que é uma coisa que o Rick sempre fala Pô, pessoal do financeiro Parte administrativa Mas assim, equipe de venda Equipe pós-venda Equipe manutenção É a mesma? É a mesma Dois anos É, a rotatividade muito baixa Pra dois anos de operação E a equipe crescendo E crescendo Fernando disse que vai contratar mais gente Pra o time de vendas É, assim, a gente tá com um fluxo muito grande Então agora Entrou num patamar Que precisa de mais gente ainda Ter uma pessoa Pro estoque Ter uma pessoa Enfim A gente precisa ter mais gente Pra trabalhar agora Então ficou pequeno O espaço ficou pequeno, né? A gente tem que abrir mais um concessionário Royal Tem que abrir mais um Ó Bora Eu tô apertando o Fernando Fernando, bora abrir mais um aí Fernando Ó Wender, primeiro quero Quero demonstrar aqui Meu carinho Você é um amigo Querido Assim como o Léo Felipe São meus amigos Sempre quando eu vou aí Vocês me recebem com muito carinho Eu faço parte do time Eu tô longe Mas eu faço parte do time Eu sei disso E eu quero dizer que Eu fico muito feliz, cara De vocês me tratarem com tanto carinho As minhas motos Estão aí As duas, né? A mala acabada tá aí A Intercepticon Está aí O nome dela é Intercepticon Intercepticon Ah, garoto Então Eu te chamei Pra gente esclarecer algumas coisas Dúvidas dos inscritos Em relação A A custo de manutenção da Meteor Eu O Fernando Entrou em contato comigo E fez Pô, Chicão Eu vi aquele vídeo que você postou E o Fernando Ele é muito tranquilão Ele fez assim Pô, eu fiquei com a vontade De falar com você E dizer Pô, não Nosso preço é mais barato Pô Eu disse Mas cara, você é meu patrocinador Então bora fazer O vídeo Ele, pô, pode fazer Eu disse Claro que pode Então vou falar com o Ender Aí ele Ele pediu pra você falar comigo E cá estamos nós E o papo é sempre aberto Assim O Fernando é um cara Muito ligado Muito antenado E ele E ele queria Tava finzão de falar Pra dizer Poxa, nós temos um preço mais baixo A gente A gente faz mais negócio Do que o que você apresentou, Chicão E ali foi um concessionário Aqui do Nordeste Que eu tenho muito respeito também Mas foram os preços apresentados O que eu preciso deixar claro aqui É que A lata Eu preciso deixar claro, tá gente Antes da gente começar A lata do desengripante Foi entregue pro cliente, tá Eu disse ali no vídeo Que a lata Não foi entregue É Depois o próprio cliente Me disse Não, a lata do desengripante Foi entregue a mim Tá Então eu quero deixar claro aqui A Royal Enfield De Recife Tá Que eu tenho muito respeito Mas foi entregue sim, tá A lata de desengripante Foi entregue para o cliente Mas Eu queria que você falasse aí de boa Tá Isso aqui é um vídeo de boa Não é um vídeo pra fazer crítica A outros concessionários Mas é falar o trabalho de vocês Então Conta um pouco Como é que é o processo Custo Da Meteor A gente fez Você fez um levantamento, né Sim Até a gente ficou surpreso Com os valores das peças Eles deram uma Assim Comparando com as outras Vê os Castuíns Ou Caimalaia Teve uma diferença de valor Pra menos Isso que é interessante Algumas peças Que a gente até Putz Tem um valor Tem um valor um pouquinho acima Na Meteor Deram uma corrigida nisso Isso é muito legal O valor da revisão dela Tá mais barato que todas Do que a Himalaia também? Do que a Himalaia também Eu tava estimando o preço Da Meteor Da Himalaia, né Nós também Quando lançou Porque nós não tínhamos Nada de informação, né E depois que mandaram pra gente Tabela O que que ia ser feito As peças iam ser substituídas, né E aí a gente começou Ficou mais barato Ficou mais barato que a Himalaia Sim O valor tem que ir razoável, né Hoje o valor da revisão da Himalaia É 495 reais A primeira revisão E da Meteor 366 Então uma diferença Ficou bem diferente, cara É E aí vamos Você quer descrever a parada? Por exemplo Quando eu apresentei Aquela Aquele orçamento lá Na realidade a nota Ali já é a nota, né Que eu fui descrevendo Ali tinham valores Ali Meio que a galera também achou Pô, cara Cobrar estopa Desgripante Desgripante Essas coisas Explica aí Como é que vocês procedem Vocês cobram Porque ali a mão de obra Ficou um valor Eu não me recordo os valores Eu não vou me recordar agora, tá gente Mas ficou um valor baixo De mão de obra Mas a concessionária Cobrou por estopa Cobrou por desengripante Explica um pouco isso aí É Um pouquinho de política De cada concessionária, né É Aqui a gente Aqui assim Nosso valor, por exemplo Vira a revisão da Meteor É 366 reais Tá E o que inclui essa revisão? Óleo de um motor Que a gente cobra 1,7 de óleo Que o motor dela vai 1,7 Então a gente já compra tambor Granel Pra cobrar fracionado, né Não tem esse problema De levar Que nem A dela é 1,7 Por exemplo Interceptor 3 e 100 A gente vai ter que levar 900 ml de óleo embora Não tem porquê É, cara Não tem porquê A gente trabalha com O Fernando fez um investimento Aqui de linha de óleo Bem interessante Então É tudo Tem um aparelhinho Que já entra exatamente A quantidade de óleo Que vai no motor Então No caso da Meteor Ela vai 1,7 de óleo E ela vai ter trocado Óleo Fido de óleo Dois ólegs de borracha Dois anéis ólegs E um anel Do dreno de óleo São dois ólegs de borracha E um óleg E um Ela do dreno Então Por exemplo De óleo Aqui se gasta Eu fiz uma colinha aqui Tá Pode falar Pode falar De óleo Por exemplo Vai ficar 91,80 1,7 de óleo Óleo 15,50 Semisintético É o mesmo óleo Que utiliza na Himalaia Depois nós temos Os dois anéis Óring de borracha Um custa 7 reais Outro 18 E o anel Do dreno 6,20 Tá E o fido de óleo 44 Lembrando que são valores Já sugeridos pela fábrica Pode haver uma diferença De um custo na pausa Porque quando é listado Imposto Então às vezes É, tá mais barato aí Eu achei O O-ring Tá mais barato Ao mesmo preço Eu não me recordo Não, é Tem uma diferencinha Pouca mais tem Tem uma diferencinha Mais pouca mais tem Pequena Eu acho que o O-ring Lá na outra E aí eu vou pedir desculpa Tá Era 21 Alguma coisa do tipo É, coisa assim E agora Agora Por que que o óleo É tão caro Cara O óleo é caro Pra caramba Que óleo é esse É, o óleo de moto Já é mais caro Por natureza, né Qual é o óleo Que vocês usam Aqui nós estamos usando O Castrol O Parvon Race É, o Castrol Então já é um óleo Muito bom, né Sim Então é um 15,50 Semisintético Castrol Parvon Race É A gente Estamos estudando Alguma outra marca Pra tentar Baratear isso Pra tentar Porque assim O óleo Tá querendo dar uma vez Mais caro Então é viver Do petróleo O gasolinho Que você vê O preço está nas alturas Agora esse óleo É muito bom Então todo o óleo De moto Ele é mais caro Você Por que? Porque o óleo De carro Você não pode pôr na moto O da moto Você pode pôr no carro O de carro Você não pôr na moto Porque são aditivos Que vai na embreagem Então você tem Que ter esse cuidado Então ele acaba Sendo mais caro Do que carro E ele A gente Tem outra coisa Que tem aqui Fruto de óleo Eu achei que ficou legal 44 reais O fruto de óleo Dela Então ficou bem Bem interessante E a mão de obra Só a mão de obra É 199 É uma hora de serviço Tem essa diferença Em estado Porque às vezes Vai dar demanda Tipo O estado de São Paulo São Paulo por exemplo Tem um custo de vida Mais caro Muitas vezes Então isso Às vezes acaba Encarecendo Para a concessionária Mas ficou mais barato Sabia A mão de obra Ficou mais barato Mas velho É isso que eu não entendo Cara Aí ficou mais barato Porque aqui E aí vamos lá O que que Lá na outra concessionária Eles cobraram Estopa Desengripante Vocês não cobram isso Já tá na mão de obra É já inclui na mão de obra Já Não tem porque cobrar A parte Isso aí Já cobra na mão de obra É um valor Já incluso de tudo O desengripante Que eu vou usar na motocicleta O lubrificante de corrente Que a gente utiliza O pano Que vai utilizar Que a gente vai Tem que limpar as peças Tem que limpar a mão Enfim Isso aí Tá incluso na mão de obra E tem até Vocês investiram Até numa flanela Parece que É uma flanela descartável Não é isso? Isso Ela vem em rolo Vem em rolo A gente corta o que precisa Então já tem picotado Já tira o que precisa Às vezes O que utiliza Dois Três Quatro Depende do serviço É que você falou Que estopa Pode cair pedaço Então vocês usam Uma flanelinha Pode ser também Que eles estão Eles cobraram estopa Mas estopa Para a moda de dizer Às vezes pode ser um pano Também Não vou A gente não pode Claro Claro Solta sujeira Os pedacinhos Os fiapinhos Isso é perigoso E Wender Me fale um pouco Quanto tempo leva Essa manutenção Lembrando gente A primeira manutenção De 500 quilômetros Primeira manutenção Depende muito Mas se for Uma manutenção padrão É maior e meio De serviço Não tem como fazer Menos que isso Demora em torno De uma hora e meia O que é visto Na moto? O que é vistoriado Nessa primeira manutenção? Vou te falar Como um contexto geral Para todas as motocicletas Isso não diferencia De uma para a outra São iguais O padrão é o mesmo Então a gente vai fazer Um reaperto Tem alguns principais pontos Com o torque Então tem parafuso De tampa de motor Parafuso eixo de motor Eixo de roda Pinça de freio Mesa Então são pontos Críticos Então tem um torquímetro Para não ter Você tirar o sangue E você espanou o parafuso Tem muito disso Vocês trabalham Com o torquímetro E os pontos Que não tem A carcaça do farol Punho São coisas que Não tem torquímetro A gente confere Todos eles Acontece muitas vezes Da pedaleira Tem a borracha Parafuso É um pouquinho solto Tem que conferir Escapamento Confere Depois disso A gente vai Com o lubrificante Mesmo que rodou pouco Mas sempre vão Lubrificar as verdadeiras Se precisar Verifica Se o cabo Estiver com alguma Qualquer arranha Arranhadura Se você aperta Ela começa Meio que Duro É bem difícil De acontecer Mas pode acontecer A gente confere Confere o freio Faz sangria Do sistema De ABS Importante Também Se não tem Nenhum ar No sistema Do ABS Não é Sangria Do freio Lembrando Só um detalhe Não é sangria Do freio É do sistema Do ABS É diferente É uma Sangria De burga Do ABS Coloca Com o computador Um código De falha Porque de repente Se deu uma falha Por exemplo De bateria Por exemplo Deu uma falha De bateria Vai acender A luz de gestão Aí vai ficar Acusado no módulo Ah, deu um problema De combustível A luz de gestão Acendeu Aí a sonda Deu errado Aí logo Ela se corrigiu Vai ficar gravado No módulo Então a gente Reseta É um problema No sensor No ABS Se tiver alguma falha A gente reseta Funciona a moto Na moto Não deu mais problema Tá resolvido Foi um problema Não comentando Wender Ah, desculpa Conclua Conclua Desculpa É, aí Confere Confere em geral Depois do final A gente vai calibrar Os pneus Ajustar a corrente Lubrificar Ajustar se precisar Calibrar os pneus Lubrificar a corrente Sempre Ajuste de corrente Sempre com o piloto Em cima Sim Se o cliente não tá na hora Um de nós Vai lá Senta aí E a gente Confere se não tá ovalizado Se não tá A gente vai andando A camoça não tá ovalizada E E aí E ajusta A gente pega muito caso De corrente estrangulada Porque acostumado Com o tradicional Põe no cavalete Lá Ajusta Aí vai ver Se você senta Ela estica É normal Aí o pessoal Acaba acostumando Fazer esse tipo de ajuste Que tá errado Só uma observação Gente Ele tá falando Geral Ele não tá falando Da primeira revisão De 500 Não Ele até deixou claro Isso antes de falar É padrão Padrão Sempre Na de 500 Claro que não tem Não tem como ovalizar A relação Mas ele tá falando Aqui padrão Tá Pra todas as manutenções O que vai diferenciar De uma pra outra É de repente Um cuidadinho Ou mais Por exemplo 5 mil 10 mil 10 mil No caso A gente já Verifica Ajuste de válvula É padrão Já todas as manutenções De 10 mil Km A gente desmonta Tira o tanque Ele fora Tira a tampa de válvula Verifica como que tá Ajusta Se necessário Já ajusta Então já faz parte Da manutenção Entendi Bom Você tem aí O levantamento Das peças Peças de troca Nesse período De 500 A 10 mil Km Você tem aí Um valor Pra galera Que quer comprar Meteor Tem uma noção Então vamos lá Então a primeira revisão Que a gente tinha mencionado 366 reais Que tá inclusa A mão de obra Uma hora de serviço De trabalho Óleo do motor Filtro de óleo Os dois óleos De borracha E o anel do dreno 500 quilômetros 1 quilômetro Segundo a revisão 5 mil quilômetros Ou 6 meses Vou correr primeiro E só lembrando Não Não é opção De você fazer Um ou outro É o que eu correr primeiro Se deu O Km E tem gente que fala assim Ah Posso escolher O que eu quero Não É um ou outro Que eu correr primeiro Bateu 6 meses Não bateu quilometragem Revisão Bateu quilometragem Não bateu tempo Revisão Segunda revisão 199 apenas Que é só a mão de obra Eles não Não tem obrigatoriedade Troca de óleo Troca de uma peça Apenas mão de óleo Mas se quiser trocar o óleo Aí é cobrado o avulso A gente A gente acaba sugerindo sim É Nós temos um combustível Muito ruim É É bom galera É bom trocar o óleo É bom É muito bom O que acontece Qual que é o maior vilão do óleo Além de temperatura É combustível Por que que o óleo sai escuro Que a gente fala assim Putz meu óleo está escuro Cara legal O óleo está fazendo a função De limpeza do combustível Isso é bom Ele está fazendo a função dele Então a gente acaba Orientando sim Se eu não trocar o óleo Eu vou perder garotinha Não Não, não vai É opcional Mas a gente Óleo e o filtro de óleo Trocar os dois Não é isso É possível o filtro É legal É legal É só um óleo Cara Você já está fazendo Um benefício do motor É melhor trocar os dois Galera Troca os dois De preferência É Então E aí fica 5 mil Fica cento e Noventa e nove Tá Dez mil Que aí já inclui A mão de obra da revisão O óleo do motor Filtro de óleo Os dois anéis Óleo De filtro E o anel do dreno E o filtro de ar 418,70 O valor da revisão De 10 mil quilômetros Tá mais barato Do que em Malayan Cara Tá mais barato Que em Malayan Bem mais barato Em Malayan É 621 631 Tá mais barato É Tá bem mais barato Que em Malayan Revisão de 15 Já fui Tá pra revisão de 15 Tá É É o mesmo esquema Da de 5 mil Você vai ter a escolha De trocar óleo Aí vai ter que trocar O ring E tal Vai ter que trocar Essas coisas todas Ela não tem A diferencia um pouco Das revisões Da Malayan Por exemplo A timeline de 15 mil É trocar óleo Suspensão E trocar vela Aqui já não tem Sobretoridade Ou no caso das twins 15 mil Vai trocar Fundo de combustível E vela Aqui não vai Vai ser só na próxima revisão Tá Entendi E aí eu fiz o levantamento De outras peças Do cotidiano Né Então Por exemplo Pastilha de freio Dianteira Ou traseira Tá São diferentes Mas o preço é o mesmo 88 reais a pastilha É uma pastilha Bybre Né Eu tava achando Que essa moto Era mais cara A manutenção Eu confesso Eu tava curioso também Foi bom Eu tava achando Que era mais cara Kit relação Cara Achei que também Ficou bem legal 395 reais O kit relação dela É São peças separadas Tá Mas eu já fiz A junção Por exemplo O pinhão custa 95 A coroa 140 E a corrente 160 Tá legal Cara Isso aqui Lógico O valor é que Do kit sem a mão De obra de instalação Mas É Tá muito acessível Tá muito acessível Manete Custa Manete de freio 110 Manete de embreagem 120 Eu achei que Geralmente É É assim Claro que vai ter gente Que vai achar caro Tem gente que vai achar Mas ó gente A gente tá falando De uma moto Uma cruiser Uma moto importada Você não pode comparar Com as binárias Com motos das binárias É De alumínio E tem mais alguma coisa Que você levantou Ou não Sim Retrovisor 130 reais Tá Os piscas dela Em média 100 reais Cada um O legal dela É que não é um piscas É um piscas mais resistente Tá É diferente Então por exemplo Da Da Imaline Puxa 132 Dela é 100 reais É mais barato E dá pra ver Que ele é mais resistente O que mais? O pisca tá quanto mesmo? Desculpa O pisca tá quanto? 100 reais 100 Tá 100 reais Lembrando que das binárias É mais de 100 reais É isso Eu tô achando Eu tô achando legal Eu esperava mais Eu confesso Gente é a primeira vez Que eu tô tendo Esse contato De peças De preço de peças Com o Ender É a primeira vez Tá Então eu tô tendo react mesmo Eu achava que ia ser mais paulada Justamente pra isso Pra você também ficar sabendo O pessoal ficar sabendo também Eu achava que é só São valores sugeridos Pela fábrica Não é Não tem nada de preço A mais É um valor sugerido Da fábrica Mas vocês estão seguindo Então o preço sugerido 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 Então quer dizer que Outros concessionários Podem cobrar mais caro Ah, pode cobrar Mas às vezes Eu tô falando Eu não vou classificar ninguém Porque às vezes Vai a política de Estado Né Mudança de De impostos Essas coisas, né Entendi É, mas Pô É complicado Mas Agora deixa Só pra gente fechar Eu queria Eu queria fazer Algumas perguntinhas Que não estavam no script Mas fique tranquilo Não tem pegadinha Mas você sabe que eu sou desses, né Vamos lá Ah, bicho Eu sou desses Primeiro O que você achou da Meteor? A gente já conversou isso Gente, o Wander é meu amigo A gente conversa Eu quero que você fale Você como cliente Você tem uma Interceptor, não é isso? Isso Eu tenho uma Interceptor Igual a sua laranja Uma ordem Isso Conte aí Eu vou falar Como contexto geral Não só eu Mas a loja inteira Principalmente Eu vou falar mais Do pós-venda Porque a gente tem Está o dia inteiro junto E a gente se conversa bastante Surpreendeu Positivamente Tanto Funcionamento de motor Barulho de motor A moto em si Os acabamentos da moto Achei muito interessante Isso foi muito bom O primeiro impacto Nosso Coral andar também Foi muito bom Porque a moto Muito na mão Entendeu? É muito tranquilo E a lisinha Deve ser lisinha, né Cara Com esse motor Ela Putz Foi surpreendente Eu falo assim Não é meu estilo de moto Não é Mas me surpreendeu Positivamente Foi muito bom O pessoal fala muito Da velocidade final Realmente Ela limita Eletronicamente A C220 Não é que o motor E que é muito bom Lembra que a gente conversou E eu falei Cara Eu falei pra você A gente bateu um papo Eu e o André A gente bateu um papo Assim que a moto chegou E eu falei Cara Que acerto da Royal Que coisa certa De limitar E você concordou comigo Fala um pouquinho disso Porque assim O pessoal Confunde um pouco, né Pô No mais Três é 50 120 por hora Twister Bate Não sei quantos por hora Cara Pega uma CBR600 E uma Chedro600 Quanto que Qual a diferença De velocidade de cada uma É a proposta De cada uma Uma Chedro600 Vou chutar E não se der 50 por hora Treme toda É uma moto Que não é pra velocidade É pra curtir A paisagem Que você curte Viajar Passear Não é velocidade Então não adianta É A moto Custa Não foi feita Com a velocidade Alta Foi a proposta Deles 120 120 Acabou É E preserva O motor Isso Vocês acham É Você acha que vai ter Menos problema Menos Ou Eu não vou dizer Quase nada Porque a Interceptor Não dá problema Eu quero fazer Essas perguntinhas Aproveitar que você está aqui Eu vou abusar Mas Você acha que com essa Limitação Vamos ter menos problemas Com o motor Ou quase nenhum Problema da Meteor No motor Eu Assim É cedo pra falar Mas Diante do que a gente Está vivendo aqui Pela nossa De teste Já estava com A nossa de teste Já está com quase 2 mil quilômetros Já Porque hoje É o que mais roda Na loja Nós temos duas motos De teste E as duas rodam O dia inteiro Então Mas pelo que a gente Está vendo Pela nossa Se não for zero Vai ser quase zero Problemas dela O que eu gosto De conversar com vocês É a honestidade Que vocês têm Cara Sempre Se fosse outro Falava Não 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 vai ter Você ainda é cedo Então Pra vocês verem Por que esses caras Eles são O top vendas do Brasil É a melhor concessionária Do Brasil É isso Não adianta A gente fazer a venda De uma coisa Que não Que não é aquilo Entendeu? É O cara me falou isso E daqui a pouco Dá problema Mas eu acho Que a escola Da Royal A escola positiva Começou com a Interceptor Quase nenhum problema De motor É O que acontece Eles foram se aprimorando Depois Depois da Himalaia Veio as Twins Sem problemas Sem problemas Eu tenho a minha Embora pouco rodada Mas o Felipe Tem a GT A dele já está com quase 20 mil quilômetros O Felipe está com a GT Olha O Felipe com a GT Não sabia não Ele está com quase 20 mil Porque ele roda Ele roda mais Que eu Pra vir trabalhar Então Quem pegou aquela azul Que tinha aí? Não Ele pegou uma preta Ah Tanto a minha Quanto a dele Nós pegamos uma Que foi uma frota Da fábrica Que foi usada Na homologação Sim Então Nossas motos Ela é 18 e 19 Você pegou Você pegou a GT também? Não A Interceptor Cara O Felipe é corajoso Ficar rodando de GT As costas dele Corajoso Deixa eu fazer Mais umas perguntinhas Pessoais mesmo Vem cá Você não ficou Com aquela invejinha Chata De olhar o painel Da Meteora E falar assim Zorra Podia ter colocado Na Interceptor Pô Sinceramente Pra mim Eu não vejo Assim Utilidade Assim Cara Como eu sou bom De caminho Eu não falo do Tripper Não Eu não tô falando do Tripper Eu tô falando do painel Cara O painel é lindo É muito completo Cara E a nossa moto O painel não é tão completo É isso que eu tô falando Isso faz falta Eu falo uma verdade Faz falta Um marcador de marcha Faz falta Algumas informações ali Realmente faz falta Eu tenho que me basear Não tem invejinha não Isso aí realmente Pode ser que Esperamos que no futuro Bem breve Aí possa ter algumas mudanças Deixa eu fazer mais uma pergunta Aqui Bom Você já falou que a Meteor Ela Ela não Você acredita que não dê dor de cabeça Mas Me fale aí Em relação às vendas Como é que tá E como é que tá O pós-venda Como é que tá Vendeu tudo Eu sei que vendeu tudo Eu sei que você ficou doidão aí Por umas Sei lá Um mês Como é que Ativando moto gente Ativando E como é que tá O pós-venda Como é que tá O retorno O feedback Dessas motos Até agora Foi muito bom Porque não teve problemas Então Foi correria Porque quando chegou Muita moto chegando E a galera tá querendo moto Então foi Foi uma loucura Oficina Então a agência Tem manutenção diária Que já tá com movimento grande E mais essas motos Zero E vendedor Ali no pularinho Quem tem que entregar moto Porque tem que entregar moto Então foi uma loucura Mas o pós-venda Pra quem já passou Pra manutenção Foi muito bom O pessoal não tá tendo Problemas Tendo problemas Então foi muito Foi de excelente Foi bom demais Foi superou as expectativas Porque nosso medo Ela começar da problema Primeiro 500km Tá com um barulho Tá com isso Tá com aquilo E a gente não teve nenhum Me fale uma coisa Agora É completamente É uma curiosidade minha Eu sei que vocês podem Não ter passado por isso Em alguma unidade Mas eu soube Que no Rio de Janeiro Parece que teve uma unidade Ou algumas unidades Não sei se foi só no Rio Que tava entrando água Nos piscas E no farol Vocês tiveram esse problema Não é Não é uma coisa Que tava Era recorrente não Tá Era algumas unidades Estou escutando Estou escutando Para mim Estou sendo surpresa Realmente eu não sabia disso aí Aqui não teve nenhum relato É porque não tiveram muitas não Foram pouquíssimas Uma ou duas O que pode ser No Rio de Janeiro Você tem um É muito calor né Vapor Só aí de repente Esse vapor quente No litoral Pode ser de repente Pode entrar nas lentes Mas entrou água mesmo Entrou água Mas enfim Eu tô fazendo essa pergunta Não pra desqualificar a moto Nada disso Porque até mesmo As pessoas que tiveram isso Eles falaram Não foi resolvido Isso aí resolveu rápido Isso aí não desqualifica a moto Mas pra saber Se teve algum caso aí Não teve Pra mim tá sendo surpresa Essa informação Não sabia não Tá Então o bom é que vocês Não tão tendo mais Aqueles problemas De tentar ajustar a moto Como vocês estavam tendo Com a Himalaya Então acabou tudo isso né Cara Não tem mais aquelas coisas De tentar ajustar né Cara Ajustizinho básico Tá Eu vou Falar assim Um alinhão Para laminha Com o pneu Coisa normal Cotidiana Limpar os relés Ainda continua Porque a moto Vem de navio Tem que ter a graxa Não tem como Sim Oxida né Imagina Fica 30 dias no mar No mínimo ali Em alto mar Você tem que ter a graxa Então ainda continua Esse cuidado Vai ter por bom tempo aí Esse cuidado De limpar os relés O conector dos relés Isso aí vai ter ainda É ativação né É o que vocês fazem Para entregar Então vocês limpam Tiram aquela graxa Dos conectores né Exatamente Tem que fazer isso Se não isola E aí o relé Com o tempo Pode vir Para de funcionar Ou falhar né Tá bom Meu querido Obrigado Obrigado pelo tempo Pelo carinho Sempre A gente conversa Você sempre disponível Para me ajudar Obrigado aí A toda a equipe Mande o meu beijo A todos Tá Todo mundo mesmo A partir do Acho que dia 26 Eu estou aí Dia 26 de setembro Estarei aí Vou estar aí mesmo Dia 26 de setembro Vou estar aí Eu estou aguardando Eu só estou aguardando Sua visita e nada É eu sei Falei no pessoal Cara você morreu Você sumiu Cadê você Tá mais fácil O coelhinho da Pásco Aparecer aqui do que você E eu quero tirar Minha foto Minha foto tem que ficar aí Viu Com a equipe toda Minha foto Tem que ficar aí Com vocês A foto Cota você junto Pois é Vou cobrar Eu vou cobrar mesmo E ó Um beijo para você Um beijo para todo mundo Parabéns Parabéns cara Parabéns Porque o atendimento de vocês O pós-venda É muito bom E As críticas São muito positivas Ao atendimento Da Royal Enfield Campinas Parabéns A crítica é sempre boa Para crescimento Ninguém é perfeito Nenhuma consulta é perfeita Não existe nenhuma Eu já trabalhei Em outras De outras marcas Nenhuma pós-venda Nenhuma é perfeita Mas a gente tenta fazer o melhor E a crítica é boa Para a gente Para a nossa melhoria E se aprimorando a cada dia Se for no atendimento Se for Questão de Peça garantia Enfim A gente tenta melhorar Cada dia mais Obrigado meu querido E você que está assistindo A única concessionária No Brasil Que desenrola Para vender moto Para o Brasil inteiro A única concessionária Royal Enfield Que desenrola isso É a Royal de Campinas E eu estou aqui Para poder mostrar Para você Que dá para comprar A moto Em Campinas E você receber Aí na sua cidade Ah, mas eu moro No fim do mundo Não importa Entre em contato Com o pessoal de Campinas Que eles vão vender A moto para você Ah, mas eu não tenho O concessionária Para fazer revisão Entre em contato Com os caras Que eles vão desenrolar Isso aí, tá bom? Vão desenrolar mesmo Então todos os contatos Estão aqui na descrição Royal Enfield Campinas Meu patrocinador Com muito orgulho Obrigado, viu Ender Um beijo para você Um beijão, viu Obrigado, viu Valeu Obrigado, viu